Então, quando a gente foi lá pra Rádio Globo, era toda segunda-feira que a gente tinha que estar lá. Agora eu não vou lembrar se foram... Acho que foi praticamente um mês, assim. Deve ter sido umas quatro sessões que a gente teve. Então, o Edson pegava um papel, ele entregava pra gente, sei lá, um lance de um gol. E aí... Ou então, assim, a gente fazia abertura. A gente treinou muito fazer aquele pré-jogo, aquela abertura, né? E depois a gente pegava lances pequenos, assim, sei lá, um arremesso lateral e saiu o gol. Então, a gente não foi treinada pra narrar um jogo inteiro. A gente aprendeu coisas bem pontuais, assim. Então, quando eu sentei lá, do lado do Hugo Lago e do Emerson Rocha pra fazer a primeira transmissão na Copa, eu não tinha noção de nada, sabe? Muito pouco. Mas tava com um friozinho na barriga? Demais. Nervosa pra caramba. Muito. E aí... Depois eu me apaixonei por tudo isso. E aí eu fui pra escola de rádio me aprimorar. Porque quando acabou ali o concurso, eu falei, olha, gostei disso aqui. Acho que pode ser uma boa oportunidade. Não vi nunca nenhuma mulher fazer isso daqui. Então, bora estudar. Vamos mergulhar nesse universo. E aí eu fui pra escola de rádio, cheguei lá. Era o Edson Mauro também o professor. É, do Rui Jobim. É. E aí foi legal que eu já conhecia ele. Só tinha eu e mais uma menina na turma. Era pra, sei lá, 90% meninos ali no curso. E aí foi assim. Comecei a me aprimorar, a estudar e a narrar jogos. Porque é isso, é prática, né? Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.